Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Que é uma parada que você sabe que, assim, em termos artísticos, e de, vamos dizer assim, uma elite intelectual, ou uma, assim, uma coisa meio... Não fala de elite intelectual. Não, uma parada que a gente sabe o que é. Não é elite intelectual. Não, eu não tô dizendo você, eu tô dizendo qualquer outra coisa que seja, por exemplo, um filme do Oscar, não dá pra comparar com um episódio BBB, é isso que eu tô dizendo. Ah, mas aí são laranjas e maçãs. Sim, tudo bem, mas é o que eu tô dizendo. O tipo de coisa que você tá... Às vezes você tá afim de comer um brigadeiro, às vezes você tá afim de comer um baita de um confit de pato, sei lá. São coisas diferentes. Mas, assim, a questão é, a gente sabe disso, mas você sabe o que é ruim no sentido de qualidade, nesse sentido, mas é bom. Por exemplo, eu assisto reality, eu sei que é uma merda. Mas por que é uma merda? Porque se você for pensar o que a gente tá fazendo quando a gente assiste a um reality, a gente tá... A parada que atrai a gente no show business, me corrija se eu estiver errado, é emoção. Então, você quando vê um bom ator e ele transmite a emoção certa dentro de uma atmosfera de um filme, você se conecta com aquela emoção e você tá vivendo aquilo através do cara. Então, o seu cara tá triste, tá feliz e é o grande barato é que acaba o filme e você não é mais maçou aquela emoção. E o reality, a grande genialidade do reality é que é real. Ninguém precisa atuar. Você se conecta com a reação e a emoção de outra pessoa. Será? Eu acho. Se o cara tá chorando ali em tela... Será? Se for verdadeiro, eu acho, por exemplo, quando rola umas paradas do Big Brother, do cara ficar isolado, e aí vira o jogo, e a história da superação não sei o quê, é mais da hora. Porque não é, não tem script, não tem nada, aquilo é a vida real na tua cara. Será? Sim, é. Porra, é exatamente o motivo pra mim, pelo sucesso do negócio. E aí eu acho que esse é o grande barato, assistir, saber que aquilo é zero, sério, mas mesmo assim valorizar o gosto que aquilo tem. Eu tô errado ou é por essa ótica que você vê a parada? Não, eu só não faço esse juízo de valor, assim, porque eu não acho que seja de verdade um entretenimento ruim. Acho que é uma outra linguagem, é uma outra proposta, é um outro negócio totalmente diferente. Mas acho que o que conecta é justamente a gente estar acompanhando ali aqueles personagens. Será? Quem falou personagens foi ele, não fui eu. Podia ter falado pessoas, mas falou personagens. Não é que estão envolvidas ali numa trama, que o público ainda entra pra decidir. Então acho que tem todo um monte de camadas ali que ajudam a gente a se aproximar daquilo e a se importar com aquilo. Só que é uma brincadeira totalmente diferente de um filme ou de uma novela. Por mais que o gancho talvez seja muito parecido, né? Sim. O que nos comove ali é parecido. Eu tô me sentindo muito elite intelectual agora, que ele me xingou aqui de elite intelectual. Não, você vestiu o carro. Você vestiu o cabuz, queridão. Elite intelectual com o celular do Homem-Aranha, meu amigo. Aí não, pô. Olha a elite intelectual. Aí não, aí não. Eu nunca falei o Sadowski, elite intelectual. Nenhum momento eu falei isso. Mas assim, quando a gente diz que aquilo é uma parte de entretenimento e que tem ali todo um arco narrativo acontecendo, mesmo que de uma maneira inconsciente, a gente tem também a edição. E aí a gente tem a fazenda na edição e a fazenda contada na coluna do Chico Barney e tem a fazenda que acontece lá, real. De qual dessas duas coisas a gente tá falando? Tipo, as duas coisas são, acho que, imagino que são entretenimentos diferentes. Porque, e aí é uma pergunta que eu te faço. Quando você tá escrevendo a sua coluna, você é um contador de histórias ali. E às vezes não aconteceu nada de tão interessante assim, porque você deve ter um acompanhamento um pouco mais profundo do que só o que é a edição da... Ou só o que é a edição da Record. É, eu acho que é livre. Não, mas é isso aí. Você transforma, até aí. Você que ainda por cima assistiu as coisas assim. Quer que eu veja bem pervindo a fazenda, meu amigo? Eu sinto que é um negócio meio assim, se a Via Cússia e o Chico eu tô aqui, vou participar disso aqui. Sim. É meio isso. É porque hoje, cara, acho que todos os participantes de qualquer reality show entram muito preparados pra performar. Tipo, os caras entram com uma ideia de história que eles querem contar lá dentro. E algumas dão certo, outras não. Lá dentro a coisa às vezes muda e tal, mas acho que é quase uma competição. Tem a competição lá do The Voice, o BBB e a Fazenda, é meio que uma competição de contação de história. É quem engana melhor o público. Isso é legal. Tá ligado? Quem consegue trazer mais do que quer contar e emplacar. E, ao mesmo tempo, principalmente o Twitter, que é a rede social que eu moro. Moramos. Cara, ali tem uma distribuição desse conteúdo em pílulas. Tem um monte de tarado que fica o dia inteiro com o Play Plus aberto ou o Globoplay, o que for, cortando e mostrando. Tipo, corte de podcast, a galera vai mostrando. E é aquela história contada durante todo o dia. E daí, às vezes, o que a gente está vendo hoje à tarde vai aparecer dois dias depois na Record. Você conheceu muita gente que faz isso, que é maluco, que fica colado o tempo todo, que assina o BBB, que está lá, vou almoçar, senta na frente e tal, e a vida é acompanhar aquilo? Sim. Cara, é impressionante, porque tem uma galera que transforma isso em trabalho, mas tem uma galera que é torcedor profissional, que fica lá porque é apaixonado. Tipo, todo reality show tem os mesmos caras que são apaixonados por alguém em reality show. Que louco. É um negócio, é uma relação... Ele vai dormir quando todo mundo da casa vai dormir. Ele fala, agora eu posso. Mas já preocupado... O cara para de botar a porra da cadeira na porta e ficar olhando para a rua para ver o que acontece, e aí o cara fica 24 horas na fazenda. É meio que... virou outra parada, tá ligado? E é uma galera que se conecta muito, tem um monte de grupo de Telegram, WhatsApp... Entre eles, né? Entre eles... Não, mas não é entre... Além de ser entre eles, tem, sei lá, 100 mil pessoas no grupo acompanhando o que eles postam lá e é o pinhão deles. Ou seja, o programa alimenta um monstro gigantesco. Para mim, o negócio que mais me chocou na história do Big Brother em termos de fãs foi que aquela Carla Dias que fez A Menina que Matou os Pais e o menino... Putz, não vou lembrar que eles ficaram juntos. O Arthur, esse cara aí. Eles ficaram juntos dentro do Big Brother e assim, um ano depois, sei lá, o que aconteceu, ela ou ele começou a namorar uma outra pessoa. Eles nem estavam mais juntos desde o Big Brother. E aí tinha tipo um grupo, sei lá, não sei se era do Facebook, qualquer coisa, que era o casal que junta os nomes, não sei se era Cartur, sei lá. Era Cartur. Era? Era Cartur. eu pensei a ver como eles são criativos, a primeira coisa que eu pensei. Eu odeio minha vida, né? E aí os caras mandaram uma mensagem. Eu odeio minha vida, vou fazer um grupo chamado Cartur. É, os caras mandaram, não, tinha um monte de gente, não é que eram três malucos. Eu sei, é muita loucura. Os caras mandaram mensagem para o Arthur, que eu acho que ele começou a namorar, se pá, e falaram assim, é uma falta de respeito para você começar a namorar outra pessoa, como se ele tivesse traído uma mina, namorar outra pessoa sem nos avisar antes, porque o grupo perde sentido, né? E isso, para mim, é um mindfuck fodido, assim que você fala, mano, aí se eu sou esse cara e falo, amigo, vai arrumar o que fazer, né? Aí, vai... Pois é, mas o cara que não entendeu isso até agora, não é esse o ponto dele, é uma coisa muito pior. Isso eu acho patológico. Total, total. Mas se ele fala para os caras fazerem outra coisa da vida, ele vai ter que fazer outra coisa da vida. Entendeu? É, então, mas aí arruma o que fazer também, né? Mas esse é o ponto desse negócio do futuro do entretenimento, porque o cara que consegue encantar não só a imprensa, como também a direção do programa, que está contando uma história e decide escolher as imagens, ele é um novo tipo de artista, tipo, às vezes inconsciente, às vezes ele não sabe o que ele está fazendo isso. Conartist. Mas não é? Isso quer dizer, esse é o tipo de artista que ele é. Então, mas aí é isso, é isso que faz girar o dinheiro. Se você tem dinheiro, é o entretenimento. Cara, mas eu acho que o Chico Barney falou a palavra certa agora. Eu acho que todo mundo, vou falar uma palavra que parece pejorativa, então não me entendam mal, que não é isso que eu quero dizer, Mas é esse o sentido. você é a elite, eu sou a elite. Você é a nata. É quem é o cara mais picareta. A palavra é essa, é quem é o cara que... Boa, boa. É isso, quem é o cara mais picareta. A pessoa mais picareta ganha esse negócio, porque vai lograr a empresa, o público, a imprensa, e vai dizer, eu sou o herói dessa coisa. Mas se acabou e não deu certo depois, vai inventar outra história quando sair. Não, quando eu estava na casa, minha cabeça não estava no lugar, e aí, a roda gira de novo. Mas atuar também não é uma arte de enganar. A comédia, a mágica, não são uma arte de encantar. Mas a gente sabe... Robert Emílio e Arthur Aguiar são a mesma coisa. Mas reponto, a gente sabe isso, você vai num cinema esperando ver uma performance. Você não vai ao cinema esperando ver um cara que está te vendendo uma história, porque você já sabe que aquilo é uma história, que o cara está te vendendo. O lance de odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida e nesse fim de semana, na sexta-noite, eu acho, eu fui assistir o quê? Dia Cass para sempre. Nossa. Que não temos o que fazer, né? Eu estava assim na madrugada, eu fui olhando o TVC e falei, o TVC já tem dia Cass para sempre. Vou assistir duas horas de... Groselha. É isso. Aí você vê, é uma história, né? Existe um roteirinho que eles seguem, mas é brutal, cara. Os caras se submetem àquilo para o nosso entretenimento, né? E aí E aí Obrigado.